Bom dia, flor do dia, madrugada, no meu caso aqui tá cedo. Pra quem não sabe, estou indo fazer medicina na Argentina pela Interar, assessoria maravilhosa, plena, do SER. Se você quer alguma informação sobre medicina na Argentina, entra aqui no arroba deles e saiba mais informações. E eu quero dizer que as fronteiras estão abertas! As fronteiras da Argentina estão finalmente abertas. Gente, eu vim falar sobre livro novo e esse não vai ser online? Online? Vou deixar a caixinha de perguntas aqui pra ver se você adivinha qual vai ser o tema. E vai ser um livro impresso, pequeno, de bolso. Passo meus stories pra trás pra ver se eu não falei nenhuma besteira. Eu tô falando de fronteira, de repente eu tô falando de livro. Oi meu povo, tô aqui passando pra avisar vocês que naquele Instagram do Luxiana Cat, agora é um adiós a todo o bazar. É as minhas coisas, né, que ainda tem no meu apartamento. É isso. Que há muito tempo atrás que eu não tenho mais casa só minha, né, que tem minhas coisas. Então ainda sobrou coisa e ainda tem coisas, né, do meu pai, enfim, que eu vou vender. A ideia é pra ter um lugar físico aqui, vender isso aqui no Rio. Mas quem tiver interesse online também, né, por que não? Então eu vou juntar as coisas lá no Instagram. Ainda não tem as coisas lá, mas pra vocês ficarem ligados que eu vou atualizar em breve. E falar pra vocês, gente, que eu adoro fazer isso. Assim, toda vez que eu paro no Rio eu faço um pouco. É, e aí, de botar fora, sabe, rasgar papel, vender coisa. Eu tenho muito prazer. Eu adoro fazer isso. E já tem um tempo que eu tenho feito isso, né. Da primeira vez que eu vim eu fiquei muito pouco tempo aqui, então não deu muito pra ver. Minha ideia era fazer isso antes, mas não teve como porque foi muito pouco tempo. Agora que eu tô com mais calma eu consigo organizar isso, sabe. E é muito maravilhoso, assim. Agora é porque eu tinha deixado suas coisas mais queridas pro fim. Agora são as coisas mais queridas mesmo. Eu adoro essas coisas. Mas, tipo, não é necessário, sabe. Porque eu passo um ano, assim, sem estar com elas e, tipo, não me fazem falta, entendeu. Então, a minha ideia é ir pra Argentina com uma malinha pequena. Oi, meu povo. Eu fiz o questionário do livro, sobre qual era o tema do livro. Ninguém acertou. Falaram de mudança, de meditação, de mudança, muita mudança. Mas não falaram de sororidade. Oi, meu povo. Tchau. 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 Tchau.